Entrevista com o atacante Dudu, ele que entrou no segundo tempo do duelo contra o Velo Clube quando o Botafogo tinha dois jogadores a menos e marcou o terceiro gol da vitória do Botafogo por 3 a 0. Dudu está à disposição do técnico Arjol Fux para o duelo contra o Figueirense neste sábado e também para o Clássico da próxima terça-feira pela Copa Paulista. Dudu, primeira pergunta para você, mais uma Copa Paulista e você voltando a ser destaque na competição. Fale sobre isso e essa vitória ontem diante do Rio Claro, diante do Velo Clube, quando você retornou, dá mais moral para enfrentar o Figueirense no sábado e ainda torcer por uma derrota do Criciúma? Falando da Copa Paulista primeiramente, foi um jogo complicado como pudemos ver, a gente teve dois a menos, a gente acabou conseguindo marcar os gols, fui feliz em marcar o terceiro e dá moral para a gente no decorrer da competição. Sobre a Série C, a gente está focado no Figueirense, vamos fazer o nosso papel, terminar com dignidade igual o professor Arjol vem falando para a gente e a gente vai fazer o nosso papel e vamos ver o que vai acontecer. Dudu, sobre o gol ontem na partida contra o Velo Clube, o terceiro gol do Botafogo na vitória por 3 a 0, foi um dos gols ou o gol mais bonito seu como atleta profissional pelo Botafogo? Acho que sim, foi o mais bonito, foi um lance que a gente já estava com dois a menos, foi um lance que o Lion tocou para mim e eu saí com a bola arrancando e consegui, fui feliz no chute, chapei a bola e foi o gol mais bonito que eu fiz com a camisa do Botafogo. Dudu, qual a importância na sua carreira do seu pai e do seu empresário? Mesmo jovem, você tem a noção do limite que eles têm que ter para, em um momento ou outro, não atrapalhar sua carreira como profissional? Sobre o meu pai e o meu empresário, eu acho que são grandes pessoas, me ajudou sempre, principalmente no momento da lesão, nunca deixaram de me apoiar, de me incentivar, que foi um momento bem conturbado, mas eu agradeço muito a eles que sempre estiveram comigo aí nessa reta difícil que eu tive. A outra pergunta, Dudu, como está a sua cabeça em relação à sondagem de grandes clubes que você tinha antes da lesão, espera ser negociado com algum clube até o final do ano? Minha cabeça está totalmente no Botafogo, eu trabalho aqui, eu jogo aqui, honra essa camisa. Eu agradeço bastante ao Botafogo por colocar na vitrine, mas minha cabeça está totalmente focada no Botafogo. Dudu, a outra pergunta, o técnico Argel disse que você teria oportunidade apenas no jogo contra o Mirassol. Você foi relacionado e não atuou, depois ficou fora das convocações, voltando apenas contra o Novo Horizontino, quando entrou durante o segundo tempo, quando o Botafogo perdia por 3x1. Argel alegou que você ainda ressentia de algo psicológico, medo, devido ao trauma que sofreu. Iniciou também no banco contra o Velo na Copa Paulista. Você poderia ter ajudado mais no brasileiro, na sua opinião? E qual a sua real situação clínica, física e psicológica? Totalmente apto para jogar e sem medo? Quanto ao Mirassol, acho que foi um jogo bem atípico, que a gente teve um jogador expulso, então complicou um pouco a minha entrada. Sobre o Argel, eu admiro muito ele, ele é um cara experiente no futebol, sabia a hora de me colocar no momento certo, pude entrar contra o Novo Horizontino, ter uma rodagem, poder atuar. E atualmente o meu estado clínica é super bom, está ótimo. E estou pronto para atuar em alto nível.